na sequência do julgamento dos processos com pedido de sustentação oral. Próximo a ser chamado é o do item 64 do roteiro. Apelação criminal, item 64, processos de pauta. Apelação de número 5187, dígito 88.2019.8.06.0063. Apelante AGN e também VLS. Apelado o Ministério Público, sob relatoria da desembargadora Lira Ramos de Oliveira e revisão do desembargador Francisco Carneiro Lima. Concedo a palavra à desembargadora Lira. Excelência, gostaria de indagar as partes se aceita a dispensa do relatório. Alguma objeção? Sendo assim, já concedo a palavra à sua excelência, o doutor advogado presente na sala de sessões, Bruno Lima Potts, para apresentar as suas razões em sustentação oral na defesa de ambos os apelantes, ou só de um? VLS. Na defesa do apelante VLS. A palavra, doutor. A gente diz, desembargador Mário Parente, presidente desta primeira Câmara. Saúde também, desembargadora Lira Ramos, relatora, desembargador Carneiro, revisor, desembargadora Lígia, doutor procurador de justiça, doutor Alcides, dessa defensoria pública na pessoa do doutor Coelho. Tive a oportunidade de estagiar com ele na 17ª vara criminal, lá com a doutora Marlúcia, hoje desembargadora. Colegas advogados, aqui presentes, os virtuais, servidores, força policial. Boa noite já, né? Excelência se trata de um apelo criminal que traz um ponto nevrálgico, que é a ocorrência de uma nulidade na fase em que se deu o suposto flagrante. O que ocorreu? Os policiais tomaram conhecimento que o Correio, a AGN, o qual tinha mandado de prisão aberto, estava circulando à cidade e as denúncias anônimas davam conta também do veículo que ele estava circulando. No dia seguinte, fizeram um briefing, saíram com a operação, para quê? Para prender a AGN. A informação que tinha era que a AGN estava circulando, que ele era foragido. Pronto. E dentro de dúvida, os policiais saíram para prender o AGN. Foi perguntado na instrução se conhecia o Correio VLS, se conhecia as outras pessoas da casa. Não, não tinha nenhuma notícia sobre eles. A notícia que tinha era que ia prender o AGN. E o que diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cumprimento de mandado de prisão? Eu abro aspas. Consoante a jurisprudência desta corte, não se pode admitir que a entrada na residência, especificamente para o cumprimento de mandado de prisão, sirva de salvo conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira presca probatória, ficha e expedite, sob pena de nulidade das provas corridas por desvio de fidelidade. Ainda que admitida a possibilidade de ingresso no domicílio para captura de pessoa em cumprimento de mandado de prisão, verifique-se que, em caso, houve desvirtuamento da finalidade no cumprimento do ato, na medida em que, segundo a denúncia, na casa, viram na estante da sala, ao lado da televisão, uma média com azul e cinza, verificando-se que dentro da mesma havia duas poções médias de maconha e uma poção média de óxido, sendo a droga apreendida, passando os agentes policiais, a partir de então, a vistoria à residência em busca de outros elites. De forma que se pode concluir que inexistia um mero encontro fortuito probatório, enquanto se procurava pelo foragido, mas sim verdadeira busca dentro de casa, que se consubstanciou totalmente desvinculada da finalidade de apenas capturar o réu. São palavras do desembargador convocado, Jesuíno Rissato, do TJDFT, julgamento na sexta turma do STJ no último dia, não, dia 15 de agosto de 2023. Portanto, essa é a mesma. Nesse caso, julgado pelo STJ, os policiais tiveram que adentrar na residência para capturar o foragido. No caso, posto em tela, os policiais não precisavam sequer entrar. O foragido saiu. Isso são palavras dos próprios policiais. Embora tenha demorado um pouco, o foragido saiu. Após ser atendido, agradeço ao desembargador Mário Parente, ele mencionou que é uma questão que não é nova, essa questão de inviolabilidade. In-vi-lo-ab-a-lhe-me-deus. Invação de domicílio. Inviolabilidade. Pronto. E ele disse, inclusive, que na sessão do dia anterior a Câmara havia julgado. E eu verifiquei lá os julgados e vi que algumas vezes era concedido ou era justificado porque o réu havia corrido para dentro do imóvel, porque havia situação de flagrância. Entretanto, nesse caso, não houve fuga do foragido para dentro do imóvel. A droga, como bem dito pelos policiais, estava escondida, estava no forro. Só foi descoberta depois que eles passaram a vistoriar o imóvel. A arma foi descontrada depois, ainda, num fundo falso de uma lixeira. Portanto, não tem como dizer que os policiais fora da residência, imbuídos em cumprir um mandato de prisão contra o Correio, a AGN, poderia ver uma situação de flagrância. O policial, ouvido em juízo, ele até tenta legalizar a conduta dele e, pequeno trecho, ele diz, abro aspas, como tem o vulgo dele, eu vou dizer, a AGN, não saía das residências, os policiais tinham certeza que no interior do sítio haveria coisas ilícitas. Ora, excelência, os policiais tinham certeza de por que ele demorou isso. Entender da defesa, isso é a intuição policial, isso aí não é fundada suspeita, que justifique a entrada numa residência Outro ponto citado nas jurisprudências desta primeira Câmara Criminal é a repercussão geral 280, que traçou as características da legalidade do ingresso em domicílio. O ministro Gilmar Mendes, lá naquela decisão, assim concluiu, abro aspas, resolva a questão com repercussão geral, estabelecendo a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Essa é a tese 280. Vou repetir, não havia nenhuma situação de flagrância, as drogas estavam escondidas, não tinham como os policiais verem a droga para dizer que entraram pela situação de flagrância. Me debruçando nesse julgado do ministro Gilmar Mendes, que deu a tese 280, lá nas notas taquigráficas, eu vi uma manifestação do ministro Marco Aurélio que é muito, achei muito interessante, eu abro aspas, não posso dar esse passo esvaziando o presidente, o que se contém no inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal. Daqui a pouco não vai haver mais a garantia constitucional da inviolabilidade, que é a regra e a exceção tem que ser interpretada de forma estrita, da inviolabilidade da casa. Não se avança culturalmente assim. Creio que o Brasil precisa combater esse mal maior, que é o tráfico de entorpecentes, mas, em direito, o meio justifica o fim e não o inverso. São palavras do ministro Marco Aurélio na sessão em que foi julgada a repercussão geral. Outra questão central que eu deixei por último diz respeito ao suposto consentimento que os policiais dizem que o Correio deu para que eles entrassem no domicílio. Os policiais dizem que ele deu consentimento, ele diz que não, os outros dizem que não. Então, como se decidir? O STJ tem entendimento pacífico. Eu trouxe uma jurisprudência grande, mas eu não vou ler pelo adiantado da hora, só que vou ler só um ponto rápido. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência, uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio, outros países trilharam um caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e às possíveis autorizações para ingressos alheios. São frequentes e notórias as notícias de abuso cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade, conferindo em tais situações valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. Isso é uma decisão do ministro Rogério Schiette Cruz, lá na sexta turma, no HC 598051. Há que se dizer ainda, desembargador Mário, o excelente deve saber muito, com certeza sabe muito mais que eu, que lá no âmbito do STF foi reconhecida a repercussão geral da matéria, é o tema 1208, mas ainda não tem fim àquele feito, está concluso ao ministro André Mendonça. E, prosseguindo na jurisprudência, eu já disse que o STJ entende que não pode, o STF há uma discussão e aqui, na primeira câmara, semana passada, assim decidiu-se sobre o tema penal e processo penal, apelação criminal, sentença condenatória, recurso exclusivo da defesa, alegação de ilegalidade da busca domiciliar, realizada sem fundadas razões justificadoras e de licitude das provas decorrentes. acolhimento, elementos dos autos que evendenciam a ausência de fundadas razões para atuação policial, busca domiciliar, amparada em denúncia anônima, suposta existência de denúncia anônimas pretéritas contra a pressura do réu não comprovadas, inexistência de comprovação de autorização do ingresso domiciliar, ausência de diligências investigativas prévias, ingresso não justificado, e licitude das provas. E aí, essa turma, na sessão passada, essa câmara, na sessão passada, absolveu o recorrente. Então, eu trago para esse caso. Em ambos os casos, não há comprovação de que o réu consentiu. Nesse feito, foi considerado ilegal. então, apenas para finalizar, caso seja ultrapassada esta preliminar, eu quero mencionar que, desde a abordagem, desde o flagrante, ao meu ver, ilegal, o Correio sempre se disse proprietário do entorpecente. Então, eu até trouxe nos memoriais, que entreguei a vossa excelência, uma decisão da desembargadora Marlúcia em que a absolve em casos assim. E, só por derradeiro, o recorrente foi condenado no artigo 307 a uma pena de três meses, pena essa que já está prescrita e, embora não tenha sido colocado nas razões, mas é matéria que pode ser reconhecida de ofício. Portanto, essa sustentação, eu agradeço a atenção de vossa excelência. Também agradecemos, doutor. Com a palavra, o Ministério Público. Excelentíssimo senhor relator, doutor Francisco Carneiro Lima, excelentíssimos senhoras e senhor que compõem esta colenda Câmara Criminal. Doutor Bruno Lima Lopes, minhas saudações extensivas aos profissionais da advocacia que estão presentes nesta sessão, Defensoria Pública, Secretaria, etc. Preliminar de nulidade da prova obtida em razão da violação de domicílio, não acolhimentos. Tráfico de drogas se trata de crime permanente e, no caso concreto, houve fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência dos recorrentes. Não acolhimento da preliminar suscitada. Aqui, no caso, é um recurso interposto para o VLS, em que foram condenados VLS e AGN. No dia 13 de novembro, no sítio Arara, zona rural de Catarina, o foragido sentenciado AGN, que à época se encontrava foragido da justiça, estaria na região há cerca de dois dias trafegando em um veículo marca L200 cor preta. Durante as buscas na residência, constatou-se uma movimentação estranha no telhado da casa, oportunidade em que se descobriu a existência de uma quarta pessoa naquele local a saber do sentenciado VLS, que tentava se evadir, mas foi detido pela equipe de policial. Ante as suspeitas e fundadas razões de ocorrência de crime permanente no interior do imóvel e a suspeita fundada é porque era um foragido da justiça para ingresso no imóvel. Essa era a motivação. A equipe entrou no local e na diligência os militares encontraram e apreenderam na residência dos denunciados uma grande quantidade de cocaína de cocaína dividida em tabletes papelotes e sacos de indim totalizando 550 gramas conforme certidão de folhas 320. Onde também constam diversos outros catalogados objetos catalogados dentre aparelhos celulares, colares, braceletes, saco plástico com anotações, balança, além de automóvel automóveis L200 cor preta e GM asta de cor preta. No caso evidente, é uma prova encontrada, prova fortuita de encontro fortuito, encontro acidental ou prova achada que evidentemente a unanimidade dos tribunais é acatada. A prova fortuita só não é admitida quando para sua obtenção a manifesta abusividade na diligência. E no caso em evidência não houve abuso de ingresso da residência porque foi ao encontro de um foragido da justiça, foragido do sistema penal e localizado evidentemente os apetrechos e a quantidade expressiva de drogas 550 gramas de cocaína de valor vultoso que efetivamente mesmo que adote qualquer outro entendimento seria irrazoável passar em branco essa traficância flagrada flagrada nesse momento de busca a AGN que era no caso se encontrava foragido da justiça. Em relação à absorção por ausência de provas a materialidade a autoria do tráfico estão evidenciadas nos autos eis que foram encontrados homisiados os dois recorrentes absorção reforma da dosimetria da pena base em relação ao delito de tráfico de drogas para o mínimo legal afastamento da valoração negativa da natureza e da quantidade de droga apreendida impossibilidade circunstâncias judiciais fundamentadas de forma idônea pelo magistrado na sentença conforme o previsto no artigo 42 da lei número 11.343 de 2006 alegativa de pequena quantidade de droga apreendida não verificado impertinência ausência de bis em idem redução da fração de aumento na primeira fase da dosimetria impossibilidade quanto estabelecido no patamar prudentemente recomendado conforme entendimento jurisprudencial aplicação de tráfico privilegiado impossibilidade evidências de especialmente do do envolvimento em ilícitos e a quantidade expressivíssima e o valor comercial vultoso no mundo do ilícito da quantidade de cocaína apreendida aparecer pelo desprovimento dos recursos apelatórios devolvo a palavra à desembargadora Lira indagar-se das partes se aceitam a leitura da proposta de emenda de acordo a defesa e o ministério público pois não desembargadora vou começando aqui pelo adiantado da hora do pleito de preliminar são dois réus pelo que o doutor Bruno está o V é o V só o VLS são um dos apelantes então essa preliminar como ela alegação de ambas as partes do V e do A eles estão requerendo ambos a preliminar de nulidade das provas ante a invasão de domicílios sem justa causa inexistindo situação de flagrante delito ou consentimento do morador essa é a insurgência de ambos dessa preliminar 2.1 no caso concreto a análise detida dos autos revela que os policiais militares receberam uma informação no sentido de que o réu A G N criminoso foragido e contra quem se teria mandado de prisão em aberto estaria trafegando na região no veículo L200 preto tendo os policiais em diligência confirmado o endereço em que aquele estaria escondido na zona rural de Catarina Ceará tendo encontrado o referido veículo ao chegar no local ademais relatam que ao baterem no imóvel ao bater no imóvel se identificaram com policiais e solicitaram que aquele saísse do imóvel tendo este próprio confirmado a sua identidade e afirmado que seria da sua residência sairia da sua residência os depoimentos relatam que tendo os réus recusados a abrir a porta e deixar o imóvel foi lançado uma bomba de gás lacrimogênica para que saísse somente tendo o réu deixado o imóvel cerca de 15 minutos depois oportunidade em que indagaram os policiais sobre sobre a existência de ilícitos no local que foi negado pelo réu AGN que autorizou o ingresso no imóvel para confirmar a talagação por fim afirmam os policiais que ao entrarem no imóvel perceberam uma movimentação de alguém no teto quando o réu VLS teria caído ao tentar fugir tendo sendo encontrado no mesmo local onde ele se escondia ou seja no forro do teto as drogas apreendidas e uma arma de fogo no cesto do banheiro tendo os policiais constatado ainda no local que a pessoa de EM também teria um mandado de prisão em favor que foi por ela confirmada 2.2 destaques que a prisão do réu para cumprimento do mandado de prisão no contexto somado ao seu histórico criminoso e as informações que se tinha acerca de sua posição de liderança em organização criminal que não é do senhor ou do outro constitui fundadas razões suficientes para se crer na inexistência da existência de outros ilícitos no interior do imóvel justificando as fundadas razões para a busca domiciliar o que se confirmou com a prisão de mais dois réus igualmente foragidos e comandado de prisão em aberto além da apreensão de drogas e da arma de fogo 2.3 por fim destaques que as versões dos policiais prestadas em todo o feito são consoantes coerentes no sentido de que foram autorizados pelo próprio réu AGN que é o outro que o doutor está é o V no imóvel após este sair e ser preso no exterior da residência além disso não se verifica em qualquer dos interrogatórios prestado pelos réus seja em sede do inquérito ou no juízo uma só afirmação no sentido de não terem sido os policiais autorizados a ingressar no imóvel de terem sido autorizados de forma viciada ou mesmo no sentido de terem aqueles ingressados forças a mente não encontrando esta versão ampara ou probatório algum desse modo não prospera a tese levantada pela defesa de nulidade em decorrência do ingresso sem justa causa e não autorizado no domicílio de modo que a rejeição da referida preliminar é medida que se impõe o número 3 sobre o pre de absorvição quanto ao delito de posse de arma de fogo conumeração raspada que também é o de vossa excelência compartilhando a unidade de desígnio não comprovados com autoria não evidenciada apelação do réu a GN que aqui eu vou deixar de ler esse aqui que do GN eu vou deixar de ler certo o 3 eu vou deixando de ler 3 que é da GN 4 aí o 4 é o de vossa excelência pleito absolutório quanto ao delito de tráfico de drogas que é o do V e 33 apelação réu VLS no caso concreto mediante análise das provas escolhidas resta plenamente configurada a conduta de tráfico de entorpecente ao réu imputada não havendo o abstrato fático suficiente que demonstre mais adequada a sua absorvição consome de pleito e a defesa de acordo com o que se dispõe 4.1 verifica-se que a materialidade resta comprovada pelo alto de prisão flagrante a folha 1 2 pelo alto de apresentação e apreensão as folhas 7 9 320 e 20 e pelos laudos definitivos as folhas 362 a 367 atestando tratasse o entorpecente apreendido de cocaína bem como pela prova oral produzida na instrução segundo o referido alto as folhas 7 8 320 foram apreendidos 550 gramas de cocaína dividida em dois tabletes grandes 350 gramas 8 pacotes de gin com cocaína em pedaços 90 gramas 50 papelotes com cocaína em pedaços 30 gramas 57 papelotes com cocaína em pedaços 36 gramas um saco plástico contendo vários papéis com anotação em uma balança 4.2 a partir da prova oral mencionada extraz que toda a droga foi apreendida no mesmo local onde se encontrava o réu VLS tendo a polícia localizado do ar após este cair do forro que ele caiu quando a polícia entrou atrás do outro aí o VLS que ele foi atrás do ar a polícia VLS caiu do teto do forro do teto enquanto tentava fugir tendo-se indícios concretos de que o réu não apenas tinha ciência da droga como tentava escondê-la estando na posse do entorpecente essas informações corroboram aquelas prestadas em sede de enquete 4.3 é importante destacar que a prova oral é a enquete corroborada pelo conjunto de informações em juízo conforme sintetizado na sentença de modo que a versão dos policiais reafirmam as circunstâncias da prisão em flagrante realizada na operação policial 4.4 a demais tem-se os interrogatórios do réu o AGN e a solicita 63 3787 nos quais confessa ele confessa a propriedade e a prática do tráfico de drogas inclusive afirmando como adquiriu o entorpecente como pretende vendê-lo na divisa do Piauí de modo que a traficância é matéria incontroversa além de ter afirmado que o réu VLS estaria no imóvel porque viajaria com ele para o Piauí some-se a isso que além de ter sido o réu VLS preso na posse de entorpecentes encontrado no mesmo local em que aquele se escondia suas declarações em sede de inquérito as folhas 4950 reforçam a informação de que viajavam juntos ao Piauí 4.5 salientes que o réu afirmou especialmente que o réu VLS tanto tinha ciência da droga apreendida no local como da sua destinação para o tráfico que contradiz a versão judicial da defesa de que o correu desconhecia os entorpecentes e aqui é o 4.6 conforme fundamentado no juiz sentenciante e aí ele diz que não merece a versão da defesa 4.7 a condenação fez arada com aceito estar amparada nos elementos da prova dos altos sabendo prova suficiente que os réus atuaram juntos para o armazenamento da droga apreendida cujos elementos da apreensão o contexto da prisão e demais provas são suficientes a apontar a traficância que de certo configurou o delito do artigo 33 4.8 destaque comprovada a autoria e a materialidade atrestada pela defesa não encontra ressonância nos altos não possuindo amparo no feito o pleito de absolvição por ausência de provas da incidência da causa e diminuição da pena do tráfico privilegiado esse pleito é comum a ambos os apelantes nesta parcela é o salpúrgo nos apelantes pelo reconhecimento do tráfico privilegiado constata-se o acerto do juiz ao reconhecer a reincidência em relação ao réu AGN e a dedicação à atividade criminosa por parte de ambos os réus de modo a inviabilizar a pretensão aludida não assistindo razão à defesa em seu pleito 5.1 desse caso da incidência de diminuição do tráfico privilegiado no caso concreto ao se examinar os antecedentes criminais do réu AGN certidão de antecedentes 819 a 846 verificas que o acusado possui condenações criminais definitivas nos autos de execução da pena aqui dito tem um processo 55 27 12 2015 outro 54 565 65 2012 e um terceiro 32 83 32 2008 sabido que é impossível a incidência de causa de imunição do tráfico privilegiado quando verificada a incidência do réu por clara ausência de preenchimento dos requisitos legais a saber a primariedade 5.2 extrai saída dos elementos alterna com relação ao tráfico privilegiado os réus dedicavam-se a atividade criminosa principalmente considerando o contexto em que foram presos e apreendidos entorpecentes ocorre que foram presos em flagrante na aposta de considerável quantidade entorpecente dividida em numerosas quantidades de poções bem como foram apreendidas uma balança e um saco plástico com várias anotações além de que todas as pessoas presas no imóvel possuíam mandado de prisão em aberto referente aos crimes de tráfico e organização criminosa havendo fortes elementos indicadores de integrantes do grupo criminoso por fim vê-se pela própria narrativa apresentada pelo réu a informar ter adquirido a droga na cidade de Fortaleza encontrar-se aquela armazenada na cidade de Catarina e que viajaria para efetuar a venda no Piauí que é uma verdadeira logística empregada para traficante e o reforço da habitualidade criminosa portanto os réus não fazem uso a minorante em comércio dado que não preenche os requisitos legais dosimetria e aqui vem que eu estou dando parcial provimento da excelência do pleito de exclusão negativa das circunções judiciais referente à quantidade e fixação no pleito de ambos os apelantes aplicado ao VLS que eu vou passar que aqui é o VLS que é o tráfico de drogas eu vou passando aqui atrás do senhor dois e aqui vem o não VLS é o do senhor exato exato então eu vou o 6.1 é o do senhor VLS quanto ao dele de tráfico de drogas na primeira fase aí que ele foi a pena foi fixada em sete anos e seis meses de reclusão neste ponto ressalta apenas que embora acertada a negativação de uma única circunção judicial considerando a exasperação de um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima a pena base deve resultar em seis anos e três meses de reclusão e seiscentos e vinte e cinco dias multa na segunda fase inexiste circunstâncias agravantes e atenuantes na terceira fase a pena definitiva para o delito deve ser fixada em seis anos e três meses de reclusão e seiscentos e vinte e cinco dias multa da dosimetria bem aqui é do A, G, N aí vem mais no final na terceira fase recurso apelatório de recurso apelatório de VLS conhecido parcialmente provido no caso apenas para redimensionar a pena imposta para o delito de tráfego então é nesse sentido que eu voto aqui conhecendo parcialmente é recurso conhecido parcialmente provido excelência como voto colho o voto do desembargador Carneiro Lima acompanha a relatura eu vou divergir em função da coerência que adoto e esse é um ponto que ao nosso entendimento de ver um dos poucos pontos em que o nosso entendimento diverge da desembargadora Lira quanto a questão do reconhecimento ou não do tráfego privilegiado vejo aqui no voto da eminente relatura quanto ao AGN ok ela rechaça o tráfego privilegiado porque tem condenações criminais definitivas mas em face do do réu VLS que é o defendido pelo doutor não há eu vejo que não há condenação com trânsito em julgado então vou vou divergir nesse aspecto reconhecendo em favor dele o tráfego privilegiado embora tenha sido flagrado com a questão da arma com a questão da droga e embora possa haver essa possibilidade de envio para outro estado etc mas a lei exige que haja a habitualidade então eu sempre gosto de lembrar aquele que seja o indivíduo mais experiente no tráfego aquele que tenha traficado por anos 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 a fio teve um dia que foi o primeiro dia ele não consegue ser um traficante experiente de muitos tráfegos ele não consegue fazer a habitualidade do tráfego sem começar por um primeiro dia por uma primeira vez então na ausência de elementos que demonstrem que essa não seja a primeira vez então por isso eu para ser coerente com outros entendimentos que já tem desarado nesse entendimento e me parece que essa é a compreensão retratada pela jurisprudência pelo menos para mim é perfeitamente lógico o raciocínio aquele que trafica já traficou mil vezes ele começou com a primeira teve um dia que foi a primeira e nesse dia que foi a primeira para ele o tráfego não era habitual então mesmo que haja algumas práticas mas a jurisprudência tem nos ensinado isso tendo em vista que você coteja com o espaçamento do tempo então mesmo assim é possível se reconhecer a ausência da habitualidade que seria a tal da experiência no tráfego então por nossa razão eu diviso nessa parte parcialmente para reconhecer em favor do VLS o tráfego privilegiado proclamo o resultado a primeira câmara criminal por maioria de votos conheceu do recurso de apelação para dar-lhes provimento nos termos do voto da relatora porém com a divergência apresentada por mim que foi vencida em face do reconhecimento do tráfego privilegiado em favor do apelante VLS próximo processo item 117 do roteiro o qual traz a apelação terminal 23 34 33 dígito 29 ponto 2024 ponto 8 ponto 06 ponto sequência de 3 zeros 1 apelante FMF apelado ministério público sobre a relatoria do desembargador Carneiro Lima e de minha revisão concedo a palavra ao eminente relator obrigada senhora doutor o senhor está na lista de subestabelecimento isso senhora senhora excelência não é o doutor Tiago Sindier Tiago Sindier Sindier doutor advogado Tiago Sindier para apresentar suas razões em sustentação oral na defesa do apelante FMF pelo tempo regimental de 15 minutos Obrigado excelentíssimo senhor desembargador presidente e revisor do presente recurso de apelação cumprimento também o excelentíssimo senhor desembargador relator Francisco Carneiro também as excelentíssimas desembargadoras Lígia doutor procurador de justiça e os demais aqui presentes excelência a questão de fato de direito que diz respeito ao objeto de análise aqui neste recurso de apelação se trata como dito de um recurso de apelação em face de uma sentença do juízo da vara de delitos de organizações criminosas desta comarca por meio do qual se indeferiu um incidente de restituição de coisas apreendidas formulado pelo oral apelante e de início eminentes desembargadores convém destacar que o oral apelante ele se trata de um terceiro de boa fé ele não foi alvo das medidas cautelares deferidas pelo juízo de primeiro grau e ele também não foi alvo das investigações de plano de fundo que dão conta da apreensão desse bem portanto aqui na verdade o oral apelante ele se trata de um empresário de elevado renome no âmbito do município de Fortaleza que sa do nordeste inteiro e até mesmo do âmbito nacional proprietário e sócio administrador de uma renomada loja de veículos que atua nesse ramo de compra e venda de veículos automotores aqui no município de Fortaleza com mais de 10 anos de atuação no mercado inclusive com sede fixa onde se pode observar nos documentos carreados aos autos nesse sentido eminentes desembargadores que feito esse registro a questão como diz respeito a um incidente de restituição de coisas atendidas ela geralmente em via de regra é analisada sobre a ótica de três requisitos ali estipulados nos artigos 118 seguintes do código de processo penal que diz respeito basicamente a origem lícita da coisa a propriedade comprovada de quem requer a restituição e também o desinteresse do bem para o processo e a jurisprudência costuma elencar um quarto requisito que diz respeito a impossibilidade desse bem sofrer ou ser alvo de uma pena de perdimento e no presente caso eminentes desembargadores quando se analisa sob a ótica da origem lícita desse bem o requerente ele se desencubiu desse ônus apresentando um vasto rol de documentos comprobatórios da origem lícita desse bem eu cito aqui como exemplo para não ser tão extenso as folhas 25 e 28 dos autos é apresentado o contrato de compra e venda por meio do qual o requerente adquiriu esse veículo que se pleiteia a restituição através desse contrato é estipulado o valor a forma de pagamento as partes e também ao final do negócio jurídico foi expedida a respectiva nota fiscal estipulando o valor do negócio e nesse sentido no regular exercício da sua atividade empresarial o requerente ele foi sem ter notícias de que o comprador investigado pela polícia era envolvido com relações ou atos supostamente ilícitos foi procurado no regular exercício da sua atividade empresarial e realizou um negócio de compra e venda com esse investigado com o qual o bem foi aprendido através também de um contrato de um negócio jurídico lícito e válido de compra e venda como é possível ver aí nas folhas 29 a 32 o contrato que estipula a forma de pagamento que estipula o valor da coisa que estipula as partes e ao final desse negócio jurídico como é possível observar as folhas 33 dos autos também foi expedida a respectiva nota fiscal portanto excelências a questão da origem lícita do referido bem que se presteia a restituição ela não paira dúvidas se bem possui uma origem lícita agora quando se analisa o pedido sob a ótica da propriedade do bem é possível se observar pelos documentos carreados aos autos que o requerente ele possui direito de propriedade sobre esse bem justamente por conta do contrato de compra e venda no qual o referido contrato ele estabelecia uma cláusula expressa de compra e venda com reserva de domínio excelentíssimo desbargador relator onde essa cláusula de reserva de domínio ela estabelecia que a propriedade do bem ela só se constituiria de forma definitiva após o adimplemento contratual completo do valor estipulado entre as partes e destaque isso aqui em nossos embargadores se trata de um negócio jurídico válido e lícito onde foi firmado a compra e venda de um automóvel portanto de um bem possível determinado e por partes capazes então a luz da lei civil se trata de uma relação contratual que possui todos os seus efeitos jurídicos no mundo do direito nesse sentido em razão da cláusula contratual de compra e venda com reserva de domínio o requerente ora apelante ele possui o direito de propriedade sobre referido o bem porque quando o investigado sofreu as medidas cautelares decorrentes da operação policial e o bem foi apreendido o investigado passou a ficar em inadimplemento contratual gerando um dano extraordinário aqui para o requerente ora apelante que é empresário do ramo de compra e venda de veículos então depende do oferimento do lucro dessas relações de compra e venda para sobreviver então nesse sentido eminentes embargadores tendo em vista a questão do direito de propriedade convém se analisar também em última análise a questão do desinteresse do bem para o processo e os documentos carreados aos autos também demonstram que referido o bem ele não tem mais interesse para a solução dos ilícitos que são investigados pela autoridade policial e também não tem mais interesse porque para a relação processual em si porque não pode inclusive ser objeto de uma pena de perdimento no final e numa futura sentença penal condenatória por esses delitos que são investigados porque o bem como já destacado ele é alheio à relação processual é um bem que está registrado no nome de um terceiro de boa fé que não foi alvo e não é investigado ou denunciado em relação a esses crimes e por fim excelências ainda existe uma questão de plano de fundo aqui em sede preliminar que diz respeito a nulidade absoluta dessa sentença toda essa argumentação e todos esses documentos além de outros que foram apresentados perante o juiz de primeiro grau e o juiz de primeiro grau entendeu por bem exarar uma sentença de apenas uma lauda eminente desembargador carneiro e essa sentença ela não faz a correlação dos elementos concretos apresentados pelo apelante com os fatos então a sentença que viola o artigo 5º da constituição inciso 61 artigo 93 inciso 9 viola também o artigo 315 parágrafo 2º do Código de Processo Penal e o direito de buscar o poder judiciário para ter a análise das suas demandas de forma adequada com a devida fundamentação inclusive para percorrer as demais instâncias do poder judiciário isso foi violado no presente caso eminentes desembargadores porque de uma rápida leitura aqui dessa sentença que é apenas uma lauda é possível se observar que em trocando o nome das partes e o objeto que se pleiteia a restituição ela se adequa perfeitamente a qualquer outro caso de restituição de bens apreendidos que esteja em trâmite hoje no poder judiciário brasileiro então nesse sentido para concluir aqui se pleiteia pelo provimento do recurso de apelação com o julgamento do mérito e final deferimento do pedido de restituição de coisas apreendidas e em assim não se entendendo se pleiteia a declaração de nulidade da sentença com o retorno dos autos ao juiz de primeiro grau para que analise a questão de forma inudente e adequada como deve ser feito obrigado agradeço a oportunidade concedo a palavra ao ministério público excelentíssimos senhores componentes desta primeira câmara criminal senhor relator e presidente doutor tiago cindier aos demais saudações renovadas emenda processo penal recurso de apelação investigação e andamento visando apurar a prática dos crimes de lavagem de dinheiro estelionato organização criminosa entre outros restituição de bem aprendido em operação policial impossibilidade bem que ainda interessa o processo parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo eu estive verificando aqui os autos salvo engano é uma venda com troca de carros importados quando eu estiver errado o senhor pode o valor avançado foi de 2 milhões e 960 mil reais e foram liquidados 1.740 reais 1.740 reais restando a pagar 1.220 mil foram dadas parcelas que foram de 25 a 200 mil reais pagas em cheques troca de uma Lamborghini que é o bem que está sendo questionado por um poste BMW não sei bem os detalhes dessa troca mas sem embargo da comprovação da titularidade documental do veículo há valores ainda há valores que foram pagos pelo implicado no caso investigado que não é o investigado FMF e o que se está apurando no caso é uma lavagem de dinheiro o que não deixa de representar um valor vultoso ainda que não tenha sido liquidado o pagamento mas o valor é expressivo e poderá representar interesse no ressarcimento do do Estado ou da instituição prejudicada por essa lavagem aqui no parecer original diz que o bem ainda interessa ao processo o interesse poderá ser do processo e poderá ser no ressarcimento dos prejuízos decorrentes dessa lavagem aonde o dinheiro foi desviado ou a atividade ilícita que deve efetivamente além da sanção penal haver o ressarcimento civil ou a expropriação do bem adquirido ilicitamente por essas razões eu peço muito embora vossa excelência tenha feito um trabalho de de grande valor de grande técnica na sustentação oral por essas lacunas que foram verificadas nós nos manifestamos no sentido de que seja improvido o apelo devolvo a palavra ao iminente relator novamente eu peço que seja entregado do Thiago doutor Alcides se é suficiente a leitura do projeto de emenda alguma ouçamos o projeto de emenda então direito processual penal apelação criminal pedido de restituição de coisa apreendida requisitos não configurados interesse do bem ao processo e ausência de comprovação da propriedade do veículo automotor apreendido artigos 118 120 do Código Processo Penal 1 trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Felipe Moreira Farias em face da decisão do juiz direito da vara de delitos e organizações criminosas da comarca de Fortaleza quem deferiu o pedido de restituição de coisa apreendida formulado pelo apelante no recurso interposto foi requerido liminarmente a suspensão de qualquer ato de alienação antecipada do automóvel bem como a reforma da sentença com a restituição do veículo apreendido 2 a questão de discussão consiste em saber se deve haver restituição do bem apreendido com a reforma da decisão impugnada 3 conforme disposto no artigo 118 do Código Processo Penal antes de transitar em julgado a sentença final as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo somente sendo possível a restituição antes daquele momento desde que não haja dúvida quanto ao direito do reclamante 4 a decisão proferida o magistrado ressalta o interesse processual do automóvel preteado bem como que este foi apreendido em feito criminal que envolve organização criminosa destacando a necessidade de avanço na ação penal a fim de perquirir se efetivamente trata-se de imóvel de bem imóvel alheio à realidade do processo 5 5 ademais consoante se depende das alegações formuladas pela defesa bem como da documentação acostada aos autos entendo que no presente caso a propriedade do automóvel feiteado não restou devidamente comprovada no caso requerente a precisou como prova de propriedade do bem notas fiscais e comprovante de transferências bancárias além do CRLV do veículo afirmando que o automóvel feiteado ainda se encontra formalmente no estado e não da pessoa jurídica avant-garde em postos de comércio de veículos limitados tendo sido comercializado pela referida pessoa jurídica com o senhor Leonardo Guimarães Fontenelle que não é parte deste feito afirmo também que o senhor Leonardo Guimarães Fontenelle foi a última pessoa de quem o hora requerente adquirir o veículo em questão 6 conforme mencionado em precedência desta cor de justiça notas fiscais não são suficientes para comprovar a propriedade do veículo leteado à medida em que a propriedade neste caso é comprovada através de certificado deste veículo emitido pelo órgão executivo de trânsito na unidade da federação de estado domiciliado do proprietário documento que não foi acostado aos autos precedentes citados 7 ressalta ainda que a discussão acerca da validade do contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio firmada entre as partes consoante alegação da faixa autora deve ser formulada na esfera cível e não incede de pedir restrição de bens do âmbito criminal assim a decisão que negou a devolução do veículo foi devido a gente fundamentada considerando a existência e interesse do bem ao processo no mesmo sentido manifestou-se o parquê no parecer apresentado por fim consoante ressaltado pelo ministério público nas contras razões apresentadas o próprio avalante mencionou que houve quitação de mais de 75% do valor total do automóvel havendo necessidade prévia ocorrência de acertes de contas para eventual retomada do bem oito assim a decisão que negou a devolução do veículo foi devidamente fundamentada considerando a existência de interesse do bem ao processo no mesmo sentido manifestou-se o ministério público no parecer apresentado nove recursos conhecidos e improvido o CRV que consta os autos todos dizem respeito ao proprietário originário do carro que é a empresa Vanguard o carro foi passando de mão em mão sem que houvesse essa transferência é prática corriqueira nas concessionárias que não são autorizadas fazer isso para burlar o pagamento do PVA no carro custa dois milhões e oitocentos de cinquenta e seis mil reais essa questão da reserva de domínio é algo que tem que ser discutido na esfera cível esse contrato de reserva de domínio então não está configurada a propriedade do veículo de maneira alguma esse é meu voto excelência só uma questão de ordem de fato pontual aqui no voto do desembargador Carneiro foi dito que a relação de compra e venda ela se finalizou no Leonardo mas aqui a gente trouxe os contratos comprovando que o Leonardo vendeu esse bem para a Caistori inclusive para o apelante que é sócio-proprietário da Caistori então não se finalizou no Leonardo esse essa compra e venda da Avanti Gard para o Leonardo em seguida do Leonardo para a Caistori então só para esclarecer essa questão eu vou fazer a devida ratificação no corpo do voto está bem explicitado isso entendeu a participação da Caistori na compra do veículo entendeu obrigado bom Leonardo Carneiro volta então pelo improvimento do recurso analisei este processo verifiquei as argüições formuladas nas peças apresentadas atentamente escutei a sustentação oral levada a cabo pelo ilustre patrono do recorrente gostaria de lembrar aqui que eventual liberação deste veículo no processo conforme se pode inferir das razões que o juiz utilizou na sua fundamentação e de um mínimo de conhecimento de como se processa lavagem de dinheiro já que há uma suspeita há uma investigação e portanto uma suspeita de que o bem pode estar envolvido com lavagem de dinheiro ainda mais tendo passado por tantas cadeias de transmissão de fato de fato embora o documento seja em nome de uma pessoa jurídica bom é possível em havendo a liberação que enseje uma nova lavagem ou outras lavagens uma coisa é certa se o bem encontra-se apreendido estagnou-se eventual lavagem de dinheiro que pudesse haver com a sua transmissão de fato com a sua transmissão de fato então este me parece um ponto importante que o investigador o advogado o juiz o ministério público enfim os operadores do direito deverão analisar então se está ainda diante de elementos indiciários não é pois foi apreendido um bem em suspeita em suspeita se investiga o tipo penal da lavagem de dinheiro como todos sabemos é utilizado muitas vezes mediante a transmissão de fato de de bens então se o bem continua apreendido há uma grande probabilidade de pelo menos usando esse bem a lavagem fique estagnada se não é mais apreendido há obviamente a probabilidade oposta de que a lavagem possa continuar com a transmissão de fato deste bem este é um ponto importante que eu considero no meu voto segundo aspecto também importante e também jurídico a propriedade dos bens móveis no direito brasileiro é ser disso isso missão elementar de direito das coisas se dá por força da tradição imóvel registro bem móvel tradição o Eduardo Carneiro lembrou a questão do valor do IPVA há N situações de fato em que se transmite propriedade sim embora não se tenha o documento o contrato seja o que for o documento do Detran e a propriedade foi transmitida sim porque para o Código Civil Brasileiro se dá mediante a tradição a transmissão e a aquisição da propriedade mobiliária se dá mediante a tradição então ainda por este aspecto é relevante que o bem continue apreendido porque em tese podemos sim estar tratando aqui de um bem objeto de propriedade de fato e de direito por quem esteja sendo investigado então me parece que seja o lado em que se analise a abordagem que se venha a fazer se há uma preocupação quanto a questão de se da sequência investigação e de se apurar o direito e parece pelo menos pelo que se tem até agora que a melhor postura a melhor solução seja a manutenção desta apreensão até que a situação seja mais esclarecida e se tenha algum fundos bondi iuris em favor de um outro indivíduo que não esteja inserido na investigação que venha a ser o proprietário ainda mais quando se tem aqui pela documentação apresentada várias prestações parece que desde janeiro deste ano se vem efetuando pagamentos seria só a posse só a posse direta como se quer fazer crer mediante a postulação ou se trata de uma propriedade de fato e de direito por força da tradição somente o desenvolvimento das investigações que parece que poderá elucidar todos esses aspectos então fundamentado nesses aspectos que me reportei mantenho mantenho não voto com o relator pela manutenção da apreensão deste veículo de 2 milhões e 800 mil reais na investigação de lavagem de dinheiro como voto a desembargadora Lígia eu já havia votado antes de votar eu examinei toda a questão por isso que eu voto com o relator proclamo proclamo o resultado a primeira câmara criminal a unanimidade de votos conheceu da apelação para julgá-la desprovida nos termos do voto do relator próximo processo agravo de execução penal item 124 do roteiro item 124 agravo de execução penal de número 86050 dígito 55 ponto 2023 ponto 8 ponto 06 ponto sequência de 301 em que é agravante Hernandes Lopes Pereira agravado o ministério público também de relatoria do eminente desembargador Francisco Carneiro Lima a quem concedo a palavra excelência também gostaria que fosse indagado a doutora Ninon a doutora o síndice pensa a leitura do relatório indago a ilustre advogada doutora Ninon Elizabeth Tatman se também ao ministério público se tem alguma objeção não absolutamente sendo assim até pela hora já concedo a palavra a vossa excelência doutora Ninon para apresentar suas razões no tempo regimental de 15 minutos eu primeiramente quero cumprimentar a todos ao senhor excelentíssimo senhor desembargador presidente da câmara as nossas desembargadoras integrantes e o desembargador relator doutor Carneiro nosso procurador de justiça doutor Alcides e demais presentes a a minha pretensão aqui é buscar uma prisão domiciliar humanitária e o destinatário dessa pretensão se chama Hernandes Lopes Pereira que é conhecido aqui já pelos muitos recursos aqui no tribunal doutor Hernandes está num estado lastimável com comorbidades de todo tipo possível e imagináveis e com um detalhe atestadas por médicos do próprio sistema penal doutor Hernandes um dos rins dele não funciona o outro funciona parcialmente doutor Hernandes tem diabetes alta que complica ainda mais a situação renal foi atestado agora com problema de próstata gravíssimo com suspeita até de um possível câncer e não está bem das faculdades mentais que é o assustador nisso tudo tá certo então diante dessa situação eu fiz um pedido na segunda vara de execução criminal e inicialmente eu juntei um laudo médico de um médico especialista da rede privada o médico ele mesmo teve a iniciativa de fazer um laudo direcionado para a própria juíza pois bem quando ela foi apreciar o pedido da prisão domiciliar ela pediu um laudo do médico do sistema e depois um laudo de uma equipe médica doutor Hernandes está cumprindo pena na unidade Imelda essa unidade realmente ela se destaca das demais do estado mas é uma unidade que não tem condições de arcar com um doente do estilo do doutor Hernandes com as comorbidades que ele tem outra coisa no Imelda são 150 presos todos eles com problemas a grande maioria e o nosso sistema penal e eu conheço de perto porque eu trabalhei oito anos no sindicato dos agentes penitenciários eu conheço a fundo as entranhas ele não tem essa condição que se fala não resta dúvida que o Imelda comparado as outras unidades pode ser dito é uma beleza é porque as outras unidades é uma lastima tão grande que é difícil até para você fazer uma comparação e tudo mais a verdade é que no Imelda não tem condições no dia primeiro de abril dia da mentira doutor Hernandes foi encontrado caído no chão todo urinado defecado ele teve uma crise de rins severíssima se não fosse os companheiros de cela ele tinha morrido ali pessoalmente nesse dia tinha uma viatura com disponibilidade de pessoal levaram para o hospital de Itaatinga esse homem não morreu porque realmente não era dia porque o hospital de Itaatinga não tem a menor condição de receber nada nesse retorno foi feito o laudo dentro pelo médico do sistema e ele fez um relato interessante que eu vou ler aqui o médico do sistema se chama Rafael Magalhães Gomes ele é da coordenadoria especial da administração prisional unidade prisional e mel da lima pontos ele pôs assim mesmo havendo melhorias estruturais dentro da unidade prisional o paciente necessita de maiores cuidados e acompanhamento com especialistas como o de urologia devido doença de base de psiquiatria e do serviço de psicologia sendo importante a avaliação de cumprimento de pena domiciliar para o mesmo esse foi o médico do sistema a juíza de piso insatisfeita com ou querendo apurar melhor ela mandou uma equipe também de médicos públicos examinarem ele aí e o resultado foi o agravante necessita de maiores cuidados e acompanhamento com especialistas como de urologia pois bem todos os médicos que consultaram o doutor Hernandes eles se isentaram de responsabilidade no sentido de que deram a doença indicaram a doença mas como são servidores públicos eles não têm o poder discricionário de dizer ele não pode ficar na unidade eles não podem fazer isso até porque se eles fizerem isso na SAP provavelmente eles vão enfrentar um problema administrativo sério pois bem diante desse acervo probatório inclusive com exames de toda a natureza e é aí aonde eu não entendo a juíza de piso não concedeu ora eu penso da seguinte forma o juiz ele se vale de peritos e ele se vale de peritos porque ele não domina aquilo que ele vai ter que decidir aí eu pergunto por que ocupar o estado os médicos fazendo laudos se não vão ser acolhidos ora os médicos foram e disseram que ele tinha que ter a prisão domiciliar para ser cuidado aí diante desse laudo vem a decisão não então por que laudo para que que serve para que esse gasto do estado em pagar médicos para dar laudo para ninguém atender outra coisa a família a família quer ficar responsável por ele porque presentemente ele é a responsabilidade do estado e se acontecer alguma coisa com ele lá dentro em que se possa responsabilizar ao estado pela falta de atendimento sobretudo diante da prova que tem aqui no processo não vai faltar aqui não vai fazer isso então a família está querendo tirar do estado eu pedi a prisão domiciliar para a família cuidar ele monitorado ele está com 76 anos de idade ele não pesa hoje 50 quilos para um homem que tem pelo menos 1 metro e 75 de altura é a caveira e a pele outra coisa ele está demente aí há quem diga assim ah o hospital Otávio Lobo Otávio Lobo não tem a maior condição de ir lá para lá primeiro a seleção a divisão dos presos lá é por doença então a pessoa pode estar com tuberculose em uma cama e do lado estar um faccionado perigoso tem que se lembrar que ele é um procurador de justiça aposentado ele teve essa infelicidade na vida dele que causou tudo isso que ele está enfrentando hoje mas a qualidade dele de procurador ele é o procurador tá certo outra coisa no Otávio Lobo não tem nenhum recurso para pessoas que tenham problemas renais e é muito fácil verificar isso basta entrar no Google e pesquisar as unidades as informações são públicas no Otávio Lobo que é que eles cuidam tuberculose AIDS tá certo e só tem atendimento primário e secundário de saúde e o Imelda não é diferente então pessoas com comorbidades como é o caso do doutor Hernandes tem que ser tratadas de outra forma a gente não pode de maneira alguma ainda que a acusação dele tenha sido homicídio qualificado ele não deixou de ser gente ele é um ser humano e ele tem que ser tratado como tal e tem direito a uma a cumprir a pena dele de uma forma digna e agora eu completo ninguém se iluda em pouco tempo esse homem vai embora porque a saúde dele o aspecto dele é o pior possível e ainda coitado com sinais claros e que não está bem mais não sabe mais exatamente o que está fazendo então ele precisa da família dele nos últimos dias com as medidas cautelares o apartamento da família é próximo de hospital então ele tem condições de ser atendido da melhor maneira possível e o meu pedido está certo encontra fundamento sobretudo na sexta turma do STJ porque a primeira coisa que se diz é o seguinte não ele é condenado a regime fechado e estando em regime fechado ele não pode ser beneficiado com prisão domiciliar esse entendimento não prevalece a sexta turma do tribunal superou o tribunal de justiça e eu no meu pedido eu pus várias jurisprudências com decisões de Nefi Carneiro Sebastião Reis Júnior Laurita Vaz que é um direito a pessoa tem o direito ou idoso ele é um idoso ele tem o direito a dignidade dele ele tem a saúde debilitada então ele tem o direito quando sobretudo a unidade não tem condições de prestar o tratamento necessário de ficar preso domiciliarmente é o que eu peço eu peço obrigado agradecemos também doutora Ninon excelentíssimo senhor relator excelentíssimos integrantes desta colenda câmara criminal doutora Ninon Tautman nossas saudações e admiração pela sua luta incansável na advocacia pelos seus desafios pelas causas que demandam muita fé e muita resistência advogadas e advogados que se fazem presentes a esta sessão virtual ou presencialmente doutor Antônio Coelho muito digno defensor público secretaria auxiliares servidores integrante aqui da nossa segurança que nos garante a segurança agrava execução penal pedido de prisão domiciliar humanitária ausência de requisitos legais apenado que cumpre pena em regime fechado pela prática de crime hediondo requisito objetiva progressão ao semiaberto apenas em julho de 2027 relatório médico que atesta que está recebendo assistência adequada para tratar a enfermidade elementos e fundamentação idônea aqui aqui a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar que tem sido reiterado múltiplas e múltiplas vezes a partir dos registros sobre os atendimentos à saúde e do próprio laudo de avaliação realizada por três médicos demonstra-se portanto que o executado está recebendo os cuidados médicos de que necessita e que não há risco de vida tendo que o quadro estável sendo o quadro estável portanto contrária afirmação de seu estado e comorbidades extrapola as condições de atendimento médico de saúde e que seu estado de saúde só tem piorado entre aspas ou de que a modificação na forma de cumprimento da pena que se pretende justifica-se na necessidade especial de tratamento de saúde que não pode ser suprida com a permanência do agente na prisão ademais o fato relatado pela defesa acerca da ocorrência de 1º de abril de 2024 não teve o condão de alterar a forma de cumprimento da pena destaco que o registro no CGPEN também permitem concluir que desde o evento mencionado pela defesa o condenado tem recebido acompanhamento de todas as especialidades disponíveis na unidade prisional além de garantir o apoio de familiares que dispõem de medicamentos entregues no setor de enfermagem para administração ainda sobre a alegada incapacidade de cumprimento da pena no regime fechado o suposto acometimento da doença grave e que necessita de cuidados especiais não é o que se extrai do processo à medida em que se percebe que o preso desde que adentrou na unidade prisional realiza atividades que exigem esforço físico e mental alude-se a cursos realizados entre 1º de setembro de 2023 a 22 de outubro de 2023 23 de outubro de 2013 desculpe deve ter havido equívoco material 23 de outubro de 2023 e não em 2013 a 7 de dezembro de 2023 e 29 de janeiro de 2024 a 5 de abril de 2024 pelos quais recebeu remissão de pena todo o estudo foi realizado em período anterior a 1º de abril de 2024 mais recentemente entre maio e junho de 2024 tem participado da oficina de artesanato realizado atividade com uso de Tenerife atividades essas que exigem energia cognitiva compatível com o quadro normal de saúde esses resultados não permitem comprometimento à saúde o preso evoluiu com melhora no quadro clínico sem agravamento que sugira a impossibilidade do cumprimento de pena de forma determinada na sentença condenatória forte na existência de quadro de saúde que demonstrasse a urgência da modificação do regime de reclusão no cárcere o pedido não induz a caracterização de que a pessoa presa não possa cumprir sua pena na unidade prisional normalmente quando não lhe falta assistência à saúde conclui-se que deve ser mantida a decisão agravada aí prossegue no presente quadro o magistrado do feito denegou o pedido considerando a peculiaridade do caso notadamente porque o apenado não possui perfil para a saída antecipada nos termos do artigo 117 da lei de execução penal com efeito vê-se que o apenado não se encontra no grupo dos que devem ser agraciados eis que cumprem pena em regime fechado decorrente da prática de crime hediondo crime homicídio qualificado com previsão de implementar o requisito objetivo a progressão do regime aberto apenas em 27 de abril de 2027 ora não se apresenta razoável privilegiar o agravante com prisão domiciliar em detrimento de outros detentos que certamente se encontram mais próximos de atingir o requisito objetivo a uma progressão do regime aberto pronto bastando verificar que o tardio cumprimento da pena isso são palavras minhas não se devem efetivamente amorosidade ou a delongas no seu encarceramento mas evidentemente pelas chincanas pelos recursos inumeráveis de que lançou mão pelo princípio da presunção de inocência até chegar o dia do cumprimento dessa devida sanção penal por essas razões para que se cumpra os objetivos colimados na lei de execução penal e não estou tripudiando aqui em relação a a saúde do pretendente do postulante mas efetivamente há fatos concretos que evidenciam sua disposição para o aprendizado para esforço físico nesses exercícios de estudos que foram realizados até data recente sem mais delongas opinamos pela manutenção ou seja pela manutenção da decisão agravada pela ordem eu queria fazer uma dela eu pedi na unidade as cópias dos prontuários dele porque ele já passou mal outras vezes fui surpreendida com uma decisão da juíza de piso não no processo do doutor Hernandes mas em outros proibindo terminantemente que a unidade dê cópias de prontuários ou seja as famílias dos presos não podem ter acesso aos prontuários porque é isso então eu achei isso uma situação gravíssima outra coisa os prontuários eles são a menos as palavras são escolhidas porque foi o que eu falei os médicos eles tiram a responsabilidade deles mas eles não tem poder discricionário para tirar a pessoa então isso tem que ser se não for hoje algum dia nesse sistema certo pois não devolvo a palavra ao relator alguma objeção para a leitura do projeto de emenda ou sâmula de emenda e de emenda do processo de emenda na aplicável concessão excepcional pregação de promovidades para esse grávio para o consultório de tratamento de cárcel marco de aplausos e atestas assistência médica e retornada para o respeito de jornal para esse agravos de execução penal intercursos por Hernandes Torso Ferreira para a decisão preferida da segunda parte de execução penal de formato de fortaleza que indeferiu o pedido de prisão domiciliar e resignado para a decisão da defesa preenche ou reforma da decisão agravada com a concessão do benefício tendo em vista que o reeducando possui idade avançada, 75 anos encontro-se a comitê de molestia grávida definitiva que impossibilita de permanecer cumprindo pena no sistema carcerário 2 a questão de discussão consiste em saber se o apenado atualmente em regime fechado tem direito de cumprimento de pena definitiva em regime domiciliar 3 o recorrente foi condenado a pena total de 13 anos e 9 meses de reclusão pela parte de crime hediondo certificado no artigo 121 parágrafo segundo do código penal estando em cumprimento de pena no regime fechado com previsão para progressão ao regime semiaberto em 22 de maio de 2027 no caso o agravante cumpriu até o próximo momento a sanção de 2 anos 11 meses e 8 dias de reclusão 4 encontrando-se o agravante em regime fechado não há como se falar imediato a concessão de prisão domiciliar uma vez que tal benefício destina-se principalmente aos condenados submetidos ao regime aberto conforme o teor do artigo 117 da lei de execuções penais o dispositivo legal transcrita é claro ao estabelecer que a concessão do benefício da prisão domiciliar somente é possível nos casos de condenado que esteja cumprindo pena no regime aberto hipótese diversa dos autos em que o agravante cumpre pena no regime fechado em conformidade com o precedente do STJ a prisão domiciliar deve ser concedida a presos que estão em regime diversa do aberto apenas em hipóteses excepcionais do que não foi demonstrado nos presentes autos 5 com efeito admitir-se o pedido da forma pretendida pelo agravante a concessão do benefício iria automática independente do regime de cumprimento da pena situação que não encontra amparo na legislação vigente tampouco na jurisprudência dos tribunais e que pede flagrantemente um dos principais objetivos da lei de execução penal qual seja a efetivação da sentença condenatória 6 partindo dessas premissas verifique-se em caso o agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses aptas para o cumprimento da pena em prisão domiciliar primeiramente o caso não se subsume na hipótese do artigo 117 da lei de execução penal desde que o regime imposto em sua condenação é o fechado e como dito dispositivo se destina aos presos de regime aberto ademais ainda que estivesse em regime aberto o agravante embora possua 75 anos não está comitido doença grave também não é o caso dos incisos 3 e 4 que se destina a condenado com filho menor ou deficiente e condenada gestante nesse ponto a defesa alegre que o agravante possui 75 anos de idade além de ser portador de doença grave definitiva funcionando apenas um dos índices precariamente com diabetes conforme prova costada aos autos portador de patologia de base nefropatia CIDN28 e nefrolitiase CIDN20 ocorre que o laudo médico realizado pelo sistema prisional ateste que o apenado embora seja portador de comorvidades quais sejam diabetes e doenças renais além de quadros relativos a adoecimentos de ordem cognitiva e mental encontram-se em melhora do quadro clínico sem agravamento indicativo da impossibilidade do cumprimento da pena no interior do sistema carcerário consoante destacado mencionado laudo o agravante tem recebido os cuidados necessários podendo permanecer assim tratamento na própria unidade em que se encontra no mesmo sentido manifestou-se o representante ministerial do parecer apresentado precedentes jurisprudenciais citados sete dessa forma o quadro de saúde atualmente apresentado bem como acompanhamento realizado pela equipe da unidade prisional não indicam no presente momento a possibilidade de concessão de prisão domiciliar razão pela qual entendo que não merece prosperar o pleito formulado pelo agravante ressalto a possibilidade de análise posterior bem como a realização de nova avaliação médica caso seja necessário pois agravo conhecido e improvido é o meu voto excelência pois não Eduardo Carneiro já havia prolatado o voto provisório oportunidade em que reafirmo este voto acompanhando o entendimento do relator e destaco aqui um trecho do voto do relator que me parece muito importante para balizar o nosso entendimento como sabido julgamos com base nas peças dos autos e está dito segundo a documentação apresentada ocorre que o laudo médico realizado pelo sistema prisional movimento 111 atesta que o apenado embora seja portador de comorbidades quais sejam diabetes e doenças renais além de quadros relativos a adoecimentos de ordem cognitiva e mental encontra-se em melhora do quadro clínico sem agravamento indicativo da impossibilidade do cumprimento da pena no interior do sistema carcerário com sua destacada do mencionado laudo o agravante tem recebido os cuidados necessários podendo permanecer assim em tratamento na própria unidade em que se encontra destacando esse trecho em face das razões já apresentadas pelo relator acompanho o seu entendimento colho o voto da desembargadora Lígia Andrade Alencar Magalhães já havia votado e confirmo meu voto provisório proclamo o resultado a primeira câmara criminal por unanimidade de votos conheceu do agravo de execução penal para julgá-lo desprovido nos termos do voto do relator antes de passar para o próximo processo consulto ao colegiado em função de já estarmos às 20 horas e 33 minutos começamos a sessão às 14 horas de após o julgamento dos processos com sustentação oral presenciais faltam mais dois presenciais nós então encerraríamos a sessão faltando ainda mais julgamento de mais três processos com sustentação porém virtual e aí esses processos com sustentação virtual esses três que seriam os últimos ficariam adiados para a próxima terça-feira com a preferência nas sustentações estão de acordo algum óculos eu queria uma parte porque cada um processo leva mais ou menos uma hora então como faltam dois nós estamos oito e meia nós vamos terminar não não será menos vossa excelência haverá ok de acordo muito bem eu quero catar mesmo que vossa excelência não seja a maioria já de acordo mas eu garanto a vossa excelência que será bem menos e assim também o que eu vejo como muito importante nós não deixarmos de atender aos advogados as advogadas que estão aqui desde 14 horas quase 9 horas da noite esperando para fazer a sua sustentação oral eu sempre gosto de dizer que uma coisa é o advogado estar no seu escritório em casa para fazer a sustentação oral outra coisa é estar aqui infelizmente não temos as acomodações melhores que poderíamos dar mas enfim é o que podemos dispor então solicito a doutora Larissa que por gentileza comunique aos advogados dessas três sustentações virtuais três últimas que seus processos serão julgados na próxima terça-feira com preferência nas sustentações ainda que sejam remotas bom antes de passar também para o próximo processo eu havia destacado dois itens no julgamento dos feitos em que eu não havia votado mas verifiquei e já havia prolatado sim o meu voto acompanhando o voto da relatoria ambos são de relatoria da desembargadora Lira o primeiro deles é o item 91 processo de pauta item 91 se eu estiver errado doutora Larissa por favor me corrija item 91 que traz apelação criminal 27 39 97 dígito 89 ponto 2020 ponto 8 ponto 06 ponto sequência de 3 zeros 1 então como eu já havia votado por unanimidade proclamo o resultado por unanimidade conhecido o apelo e despro perdão item 91 eu disse foi o 92 item 91 é o 026 1309 repetindo 026 1309 dígito 95 ponto 2020 ponto 8 ponto 06 ponto sequência 301 operação criminal apelante apelante bruno leão pinto de souza apelado ministério público relatoria da desbadora lira e revisão do desbador carneiro então por unanimidade conhecido o apelo e desprovido conhecido o apelo e desprovido e o outro o item 114 também de pauta em que verifiquei que já havia votado também no sistema que é apelação criminal 015 7365 dígito 48 ponto 2018 ponto 8 ponto 06 ponto sequência 301 apelante francisco alivelto rodrigues ferreira também caio felipe cugel costa e apelado ministério público relatoria do desbador carneiro não da desbadora lira mas do desbador carneiro em minha revisão por unanimidade conhecido e desprovido o apelo conhecido e desprovido agora sim passamos para o próximo processo com sustentação oral item 32 do roteiro item 32 chamo a apelação criminal de número 201 385 dígito 30 ponto 2023 ponto 8 ponto 06 02 99 apelante paulo henrique melo de souza apelado ministério público de minha relatoria e revisão da desembargadora liga andrade de alencar magalhães patrocinando a defesa do apelante sua excelência a doutora luma maria marques cavalcante presente na sala de sessões desde o início da presente sessão me reporto me reporto a vossa excelência bem como também ao ministério público como faço de praxe para informar que neste processo como relator voto no sentido de conhecer do apelo e dá-lhe provimento venho dando provimento a apelação como estou dando provimento e já houve a votação da turma julgadora acompanhando o entendimento do relator eu indago a sua excelência doutora luma e a sua excelência doutor procurador doutor alcides se teria algum óbvio quanto a leitura do projeto de emenda apenas dispensando a sustentação oral sem problemas excelência eu faço peço venha só para não esquecer os honorários que é da ativa e o declaratório é e tem 32 e 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 emenda penal e processo penal apelação artigo 33 da lei 11.346 2006 tema 506 do Supremo Tribunal Federal droga destinada ao consumo pessoal tráfico não comprovado reconhecimento da atipicidade da conduta remessa para os juizados especiais criminais apuração de ilícito administrativo item 1 trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas a defesa requer preliminarmente a nulidade das provas obtidas em razão das agressões sofridas no momento da prisão em flagrante no mérito pleiteia pela absorção por ausência de provas suficientes para a condenação 2 questão em discussão as questões em discussão consistem em saber 1 se há nulidade das provas obtidas em razão das supostas agressões ocorridas durante a prisão em flagrante 2 se é cabível a absolvição do réu por insuficiência de provas para manter a condenação 3 fundamentos de fato e de direito no que concerne ao pleito de absolvição por ausência de provas para a condenação nota-se que merece acolhimento por quanto o plenário do supremo tribunal federal no recurso extraordinário 635659 com repercussão geral tema 506 fixou o posicionamento de que será permitido será presumido perdão será presumido usuário presunção relativa o acusado que for apreendido com até 40 gramas de canabis sativa ou 6 plantas fêmeas declarando a inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 28 da lei antidrogas 4 o agente criminoso foi apreendido com 38 gramas de maconha página 8 quantitativo este abaixo do parâmetro fixado pelo supremo tribunal federal logo atende aos requisitos fixados no tema 506 tendo como consequência o reconhecimento da absorção do réu pela atipicidade da conduta com base no artigo 386 inciso 3 do do CPP 5 considerando que a conduta deixou de ter natureza penal mas passou a constituir natureza extra penal e a competência para aplicar as sanções estabelecidas nos incisos 1 e 3 do artigo 28 da lei antidrogas é dos juizados especiais criminais deve-se remeter cópia dos autos para o aludido juízo dispositivo recurso conhecido e provido é o voto quanto a questão dos honorários doutora que vossa excelência se reportou não verifiquei se houve pedido nesse sentido mas em razão de eventual direito que vossa excelência entenda que não foi respeitado poderá utilizar o recurso apropriado ok desembargadora Lígia como vota com relatoria desembargadora Lira vossa excelência proclamo o resultado a primeira câmara criminal a unanimidade de votos conheceu do recurso de apelação para dar-lhe provimento o último processo a ser julgado é o item 105 do roteiro processo de pauta item 105 recurso em sentido estrito de número 25699 dígito 11 ponto 2024 ponto 8 ponto 06 ponto sequência de 3 zeros 1 recorrente Matheus Lima de Andrade recorrido o Ministério Público sob relatoria da desembargadora Lira Ramos de Oliveira a quem concedo a palavra você gostaria de como é o nome da advogada doutora Gabriela Queiroz gostaria de indagar das partes se dispensam a leitura do relatório alguma objeção nenhuma objeção então já concedo a palavra a sua excelência doutora advogada Gabriela Queiroz presente na sala de sessões para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos Pois não excelência obrigada serei bem breve inicialmente os meus cumprimentos aos inclistos desembargadores na pessoa da doutora relatora Lira Ramos ao doutor Mário Parente que foi meu professor de faculdade a doutora Lígia Andrade ao doutor Francisco Carneiro e ao doutor Alcildes Excelências em que impese eu não tenha realizado esse RESE esse recurso estarei aqui sustentando alguns pontos que entendo pertinentes serei breve para não tomar o tempo Excelências primordialmente aqui nós temos uma acusação de homicídio qualificado onde existem duas vítimas sendo uma delas sobrevivente e outra veio ao falecimento primeiro momento Excelências em sede policial dessa vítima sobrevivente que é esposa da outra vítima falecida trouxe um pouco de dúvidas acerca dos fatos primeiramente alegando que o alvejamento desse desse caso foi na barriga da vítima próxima ao oficina posteriormente informando que foi em outro membro do corpo certo aqui Excelências eu trago esse primeiro ponto porque é bem nítido que ela informou que estaria sob um estresse certo e é bem comum quando nós temos vítimas sobreviventes que passem por uma circunstância de estresse pós-fato então naquele momento é algo completamente normal diante desse trauma sofrido daí a gente vem para a parte da autoria delitiva que seriam esses indícios mínimos de autoria para que ocorra uma sentença de pronúncia posteriormente nós temos uma testemunha sigilosa essas seriam as pessoas que de certa forma teriam alguma presença dos fatos seria esta vítima sobrevivente uma testemunha X denominada como testemunha X ela informou já outra questão disse que não poderia afirmar que aquela vítima esposo da outra vítima sobrevivente havia entrado nessa farmácia alvejada ou que o alvejamento tivesse ocorrido lá dentro mas que ela presenciou que duas pessoas entraram e havia uma pessoa ficado do lado de fora por que que eu entro nesse ponto? primeiramente esta mesma testemunha sigilosa que foi ouvida em juízo informou em sede policial que haveriam três réus certo? houve um reconhecimento fotográfico por parte dessa testemunha sigilosa que posterior que afirmou na verdade que três réus que eram os réus desse processo estariam sim nessa ocorrência posteriormente esta testemunha sigilosa retornou à delegacia de homicídios e ratificou o seu depoimento informando que haveria sim se equivocado contra um dos réus no caso o correu Ítalo Pedro Ítalo posteriormente ela alega bom enquanto eu estava aqui no saguão da DHPP acabei encontrando com a mãe desse correu e pude perceber que não seria ele mais um caso onde vemos que ocorrem equívocos em relação ao reconhecimento fotográfico excelências essa própria testemunha X enganou-se com o seu reconhecimento com o reconhecimento fotográfico dos réus somente após conversar por uma oportunidade com uma dessas mães no próprio saguão da polícia que pôde ter essa dúvida e retornou e ratificou o seu depoimento infelizmente com os demais réus não houve essa certa como eu posso dizer essa certa esse certo cuidado essa certa cautela posteriormente excelências na denúncia nós observamos perdão na sentença de pronúncia observamos que somente os depoimentos extraídos em sede delegacia em sede delegacia que foram firmados para então dar o condão dessa sentença e é sabido que somente os depoimentos colhidos em sede de inquérito policial não pode fomentar uma sentença de pronúncia deve haver sim o juízo do contraditório ampla defesa para que nós possamos de certa forma garantir também a presunção de inocência devido ao processo legal dessa forma é ser disso que existem diversos outros casos onde existe primeiramente um reconhecimento fotográfico graças a Deus esta testemunha sigilosa conseguiu com uma certa sorte encontrar com essa mãe desse outro correu e poxa o que ela está me relatando posso ter uma certa dúvida então ela teve uma cautela de retornar mas ela não teve a oportunidade era essa palavra que eu estava buscando a oportunidade de se encontrar com outros familiares para saber se realmente era isso ou não até porque quando realiza-se um reconhecimento fotográfico as fotografias são em preto e branco não são fotografias visuais até nos processos excelências quando nós vamos observar essas fotografias traz uma certa dúvida se aquela pessoa é um dos correus ou se realmente de fato é aquela pessoa as pessoas ao lado muitas vezes não são parecidas com essa pessoa que eles afirmam mas voltando a esse ponto acerca da materialidade em guiço de autoria realmente materialidade não há o que se questionar existiu de fato infelizmente uma pessoa que veio a falecer mas quanto aos indícios de autoria existem sim uma dúvida e essa dúvida ela não pode prevalecer para se levar este correu Mateus para o Tribunal Popular do Júri onde pessoas leigas que não devem fundamentar contrário do juiz da primeira fase que deve sim fundamentar caso ele tenha qualquer dúvida sobre os indícios mínimos de autoria de materialidade é uma certa traz um temor porque nós sabemos que muitas vezes são pronunciados e esses juízes de certa forma juízes leigos esses jurados não tem essa certa cautela e devido a não fundamentação muitas vezes resulta na condenação de uma pessoa inocente excelências acerca da qualificadora do motivo top em que pese esta defesa saiba que para haver um decote de qualificadora depreenda de uma análise pormenorizada mas essa é disso informar que a única pessoa que alega uma certa frase abre aspas é a própria vítima sobrevivente onde ela informa que a vítima alega que os réus disseram que queriam saber de onde esses eram ou seja de onde eles vinham eles moravam em qual bairro de onde é que vocês eram essa é a palavra fecha aspas da vítima ela informa que sim testemunhas ouviram isso essas testemunhas foram ouvidas em sede policial não confirmaram isso essas testemunhas não foram ouvidas em juízo ou seja não houve esse contraditório em ampla defesa então a própria testemunha que foi ouvida em sede inquisitorial e posteriormente em juízo abre aspas diz não sabia do envolvimento destes rapazes do crime não sabe dizer o que esses rapazes fazem com o que trabalham não sabe dizer qual tenha sido a motivação do crime e que chamou socorro para as vítimas foi a população todas essas vítimas foram socorridas fecha aspas dessa forma excelência por mais que eu tenha informado essa questão da ecote aqui nós podemos demonstrar que não existe a qualificadora do motivo torpe consequentemente também não existe o crime conexo de organização criminosa não devendo prosperar esta acusação subsidiariamente caso vossas excelências não entendam por essa questão da impronúncia acerca do homicídio digo mais não tendo sequer o órgão ministerial aprofundado na denúncia qual seria a participação do réu Matheus Lima de Andrade apenas com uma denúncia genérica acerca do ponto da organização criminosa alegando que a facção criminosa do comando vermelho é predominante na área ora excelências nós sabemos que em todos os bairros da capital existem facções mas alegar que um réu integra a organização criminosa somente por morar em um bairro que predomina uma facção esta acusação não deve prosperar muito menos consequentemente em caráter de qualificadora tendo em vista que não existe qualquer prova nos autos que indique a qualificadora do motivo torpe apenas houve uma denúncia anônima em sede policial que sequer se confirmou em juízo também não havendo o crivo do contraditório a por defesa como dito anteriormente então excelências eu venho aqui solicitar que vossas excelências observem essa sentença de pronúncia acerca desses elementos que somente foram produzidos em série de inquérito e não foram levados em sede de juízo pois também nós já temos um entendimento nos superiores tribunais tanto no superior tribunal de justiça na AP 883 do Distrito Federal também temos um julgado de habeas corpus no STJ 589 270 de Goiás nulidade pronúncia fundamentada exclusivamente de informações coletadas na fase extrajudicial em pronúncia desta forma excelências a defesa requer a impronúncia do réu Matheus Lima de Andrade com o incurso numa tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe numa tentativa de homicídio consumado por motivo torpe e também o decote da qualificadora da organização criminosa por integrar o grupo armado é o que a defesa requer pois não antes de passar a palavra ao doutor Alcides só porque fui instigado há pouco pela coordenadora da primeira câmara em razão de uma consulta da doutora Luma no processo anterior como explicitado vossa excelência entendendo que houve omissão no acórdão poderá apresentar o recurso apropriado que vossa excelência entender cabível que será analisado foi dado provimento ao pedido de vossa excelência eu não havia visto não eu não havia identificado e aí se vossa excelência entende que houve alguma omissão do acórdão pode utilizar o recurso previsto em lei que nós analisaremos bom conceda a palavra ao ministério público por igual tempo não excelentíssimo senhor presidente excelentíssima senhora relatora do desembargador Alíra Ramos de Oliveira desembargador Alíra e desembargador Francisco Carneiro doutora Gabriela Queiroz que brilhantemente fez a sua sustentação oral trata-se de um recurso em sentido estrito no sentido de obter a despronúncia do réu em que foi enquadrado em curso em homicídio qualificado por motivo torpe em primeiro lugar o foro competente para dirimir dúvidas o tribunal de júri ele é uma função constitucional é o lugar adequado próprio para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida aí se diz o julgamento conduzido pelos leitos pelos leigos não é um julgamento tecnicamente ou um julgamento correto porque não são detentores de conhecimento jurídico há um grande engano há muitas decisões de tribunal do júri que os tribunais superiores não chegam aos mesmos critérios de justiça o júri é a própria sociedade julgando os seus então somente quando manifestamente impertinente os indícios da autoria se impronuncia os réus somente quando manifestamente inexistentes indícios de autoria e de materialidade do contrário são submetidos a julgamento é quando se envolve componentes de organização criminosa de facções em crimes não pense que as vítimas que sobrevivem os familiares têm coragem de nominar porque não tem existe testemunha x porque a represália ao testemunho identificador de homicidas ela é de uma probabilidade infinita e o temor à vida permite que essas pessoas sejam identificadas sejam prestam informações sem que haja sua identidade e muitas vezes eu vi situações como testemunhas que foram obrigadas a morar em outros estados porque temiam pela própria vida prestar um depoimento mas muitas vezes família da vítima eu acolhia na sala do Ministério Público porque não podiam estar do lado de fora temerosos de represálias então é natural que haja recuos ou haja ligeiras mudanças nessas formas de depoimento mas efetivamente quem vai dizer sobre a credibilidade desses depoimentos ou não não é nessa primeira fase processual é durante o plenário do julgamento que vão aferir a veracidade ou não das provas nesse caso presente a torpeza a torpeza é própria dos crimes de facções é própria não é homicídio passional não é torpeza mesmo que também o passional também é torpeza quando representa tipicamente a condição de mulher o feminicídio é a qualificadora torpe eu queria me retificar mas nesse caso presente houve uma pessoa na farmácia que avistou o ingresso do cará e de seus comparsas que arrombaram a farmácia para eliminar a vida de um dos dos pares que havia se refugiado naquele estabelecimento e não vou adentrar mais em que não é desnecessário o essencial é que sejam submetidos a julgamento e o tribunal de júri diga se são inocentes ou não é como nos manifestamos pois não devolvo a palavra a eminente relatora eu gostaria de indagar se aceita a leitura da emenda da proposta da emenda alguma objeção nenhuma objeção pois não desbadoura obrigada presidente começando aqui realmente de início a recorrente a sua insurgência é sobre a inexistência como bem disse bem a sustentação oral brilhante sustentação oral doutora Gabriela a inexistência de indício de autoria relativa ao crime doloso contra a vida e aqui quanto a essas acerca desses requisitos da decisão de pronúncia nós sabemos que estão no artigo 403 do CPP e tal decisão deverá ser fundamentada na prova de materialidade e indícios de autoria nesse caso limitando-se uma estrada de indicar a figuração desses requisitos com a devida indicação do dispositivo legal e julgar o incursor réu além de especificar eventuais circunstâncias de qualificadores e causas de aumento de pena então a sentença de pronúncia ela é um juízo de admissibilidade da acusação ela não é uma certeza como bem disse o digno doutor Alcides essa certeza vai deixar para o tribunal do júri realmente ver essa questão se realmente julgado pelos pares como bem disse aqui o doutor Alcides então é um mero juízo de admissibilidade e tanto é que ela é considerada uma decisão interlocutória por isso que é realmente nesse caso não terminativa então faça a sua própria natureza jurídica não demanda nesse caso uma um arcabouço probatório robusto de que a prova seja incontroversa da autoria deletiva não nesse caso não tem essa essa prova robusta que essa prova robusta seria essenciais a condenação criminal mas tão somente nesse caso da pronúncia é mero indícios de autoria e de materialidade então como já disse não existe esse juízo de certeza na sentença de pronúncia não podendo o juiz togar sequer proferir juízo subjetivo acerca do mérito ou mesmo análise aprofundada dos elementos de convicção acostado ao feito sob pena de indevida invasão da competência do conselho do júri com efeito na fase da formação da culpa a dúvida se houver dúvida não favorece ao acusado que nesse caso a regra é em dúvida pró-sociedade e não em duplo réu como na sentença condenatória e aqui eu venho trazendo que deve estabelecer o princípio em dúvida pró-sociedade que eu peço licença para não ler a jurisprudência nesse sentido e desse modo ao contrário do alegado pela parte recorrente somente em caráter excepcionalista como foi dito aqui bem pelo doutor auxídeis da demonstração da falta de materialidade ou indício suficiente de autoria apontada ao longo do processo é que o magistrado singular pode afastar essa competência do tribunal do júri a nível excepcionalista que não é o caso dos autos no caso concreto conforme asseverado na sentença a materialidade ela restou comprovada a partir do laudo cadavérico da vítima Francisco Edson Carneiro conforme consta as folhas 45 a 52 e nos depoimentos testemunhais notadamente da vida sobrevivente da vítima sobrevivente que vossa excelência muito bem ressaltou Adriana Fernandes de Lima ora inquirida em juízo sobre o crime do contraditório e da ampla defesa quanto a autoria delitiva extrai-se dos autos sim indícios suficientes de autoria a partir do depoimento das testemunhas tanto colhido na investigação policial como na instrução processual conforme se extrai do material audiovisual e aqui constante as folhas 209 a 212 301 a 304 e 309 e 310 e destaque sem cinto os depoimentos das testemunhas extraída a decisão de pronúncia aqui constante nas folhas 361 a 367 então da análise das provas contidas dos autos verifica descabida a tese de pronúncia por ausência de prova quanto ambas as vítimas como já bem ressaltado havendo provas da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria deletiva a impronúncia não pode ser acolhida nessa fase processual além do que não obstante o réu negue os fatos há indícios apontados apontando o recorrente como autor dos crimes notadamente o depoimento acolhido nessa testemunha X que também vossa excelência bem ressaltou a questão da testemunha X e da vítima sobrevivente outro sim o recorrente impugna um depoimento testemunhal da vítima sobrevivente vossa excelência impugnou Adriana Fernandes ora companheira da vítima fatal Francisco Edson alegando que agiu premeditadamente ao apontar o acusado Mateus Lima de Andrade como sendo os autores do fato delituoso contudo não há elementos nos autos que corroborem com a insurgência recusal apontada especialmente neste momento que é um momento só de admissibilidade da pronúncia que é uma decisão interlocutória apenas é um momento de admissibilidade competindo como já disse ao conselho valorar a referida impugnação alternativamente o recorrente pugna em seu favor pela extensão do benefício concedido ao réu José Roberto Xavier Monterey esse aqui não é o de vossa excelência qual é? o meu é o Mateus Lima de Andrade então eu vou deixar de ler isso aqui tá certo? certo ressalto que é a norma legal pronunciar vou passando isso aqui agora outro pedido que vossa excelência se reportou foi a tese do decote da qualificadora do motivo torpe e essa qualificadora é razoável a sua imputação para fim de submissão também ao júri os elementos dos autos se evidenciam o motivo torpe do delito o motivo do crime teria sido desavenças entre facções segundo consta nesse médio juízo de admissibilidade tal constatação do juízo é corroborada com a prova testemunhal dos autos havendo indícios suficientes a manutenção da qualificadora além disso a exclusão da qualificadora na pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedente e descabida e possuindo os autos indícios suficientes para a submissão do júri da qualificadora afastá-la neste instante processual sob o juiz de configuração ou não ensejaria ainda ressalto a indevida infasão da competência do tribunal do júri que é realmente juízo natural nesse já ex e aí assito também aqui anunciado número 3 do tribunal de justiça que eu peço licença para não ler verificada a inexistência de qualquer mácula na decisão recorrida de pronúncia vez que é prolatada em plena observância ao artigo 413 do CPP resta rejeitar o recurso e manter a pronúncia do recorrente portanto o recurso conhecido é improvido é com o voto excelência colho o voto do desembargador Carneiro Lima acompanha o relator excelência eu também me acosto ao entendimento da relatora que na sua decisão vem aqui ratificando jurisprudência desta câmara criminal e até onde sei das demais câmaras também no sentido de que na sentença de pronúncia nós analisamos indícios de autoria o que pelas razões já apresentadas se manifestam no caso e o decote da qualificadora fica para o julgamento do júri poderia se cogitar nesse momento se houvesse uma prova cabal evidente que ao que nos parece não é não é o caso sem dúvida o júri será o palco competente para se deliberar então por essas razões acompanhe o voto da relatora proclama assim o resultado a primeira câmara criminal a unanimidade de votos conheceu do recurso em sentido estrito para julgá-lo desprovido há mais dois processos em habeas agradecemos agradecemos também dois processos em habeas corpus que nós não proclamamos os resultados haviam sido pedidos sustentação oral mas houve desistência então por isso proclamo o resultado do item 26 extra pauta habeas corpus item 26 26 traz o habeas corpus 635181 dígito 34 ponto 2024 ponto 8 ponto 06 ponto sequência de 4 zeros em que é impetrante Manuel Abílio Lopes paciente José Wagner Araripe Soares por unanimidade habeas corpus conhecido e denegado e também o item 29 no qual houve a desistência da sustentação oral habeas corpus 635499 dígito 17 ponto 2024 ponto 8 ponto 06 ponto sequência de 4 zeros impetrante Daniel Francisco de Almeida Ferreira paciente AA FN relatoria da adora Lira por unanimidade foi conhecido e denegado o habeas corpus mais algum doutor Larissa indaga doutora Larissa para que nos informe quantos processos efetivamente julgados nessas 6 horas 7 horas de julgamento de sessão mais de 7 horas 166 processos julgados e também há um levantamento feito em comparação com a nossa produtividade até hoje em comparação com o ano passado estamos a quantos porcento sem contar a sessão de hoje já atingimos 92,5% do acervo julgado no ano passado há mais algum registro a fazer na presente sessão do encerramento não havendo nada mais a consignar desejando uma boa noite a todos agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho declaro encerrada a presente sessão desmães com o